Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, é com muito prazer e satisfação que trago aqui pra vocês essa cédula de mil cruzeiros da segunda estampa de Pedro Álvares Cabral. É uma cédula que tem um grupo de séries que o valor dela chega a ultrapassar 8 mil reais. E eu vou mostrar na íntegra vocês que tem essa cédula do Cabral em casa. Muita gente é conhecida como a cédula abobrinha, né? Aí vocês confiram com calma, eu vou deixar botar na íntegra pra vocês dão uma olhadinha. Espero que vocês de repente em casa encontrem essa cédula valiosa. São três grupos de séries e tem duas também com valores medianos. Essa cédula que foi estampada entre 1949 e 1965. Aqui na parte de trás, existe uma alusão aqui, a primeira missa no Brasil, pessoal. Primeira missa no Brasil. Ela foi celebrada aqui pelo Frei Henrique Soares de Coimbra, tá? Sabe onde foi? Na Praia da Coroa Vermelha. Sabe onde fica isso aí? Porto Seguro, na Bahia. Sabe que dia? 26 de abril de 1500. Olha, perguntinha pro Enem, pegadinha, né? Claro que isso aqui não foi uma fotografia naquela época, não tinha câmera. Isso aqui foi pintado anos depois, né? Uma tela óleo, foi começada a pintar em 1858 e terminou em 1860. Pelo pintor brasileiro Victor Meirelles. Mais uma pegadinha pra Enem aí, ó. Esse quadro, o original ainda se encontra aqui no Museu de Belas Artes aqui do Rio de Janeiro. Então vamos aqui, essa cédula chamada de abobrinha. Agora estou todos os postos, vamos descrever os valores. Espero que muita gente tenha essa cédula valiosa aí. Antes peço a todos vocês, né? Que não se esqueça do like, do joinha. Muita gente vê o vídeo todo, comenta, elogia e pá, esquece o joinha. Você que também não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos, pessoal. E espero contar com todos vocês pra essa contagem já inicial até a marca dos 140 mil inscritos. Essa semana aí tá chegando o brinde da marca de 130 aí pra todo mundo. Falta dois, se não me engano. Lá do... Lá do... Belém do Pará. Não, os brindes só faltam de Belém do Pará, do Eusmeraldino. Já tenho sete brindes prontos, seis brindes, aqueles sete de moedas internacionais. Uma cartela doada aí pelo amigo André Vito, lá de Varginha, Minas Gerais. E eu queria fazer três joguinhos comprados aí com moedas do Real. Então eu pedia quem tiver moedas aí do Real, do Cruzeiro, do Cruzeiro Antigo. Porque é do qualquer época. Se tiver sobrando, não vou fazer falta, manda pra gente aqui, tá? Tô deixando aí o número da caixa postal, endereço tudo direitinho. Se vocês quiserem mandar pra mim, vai ser bem recebido. Então vamos direto para o catálogo. Aqui, ó. Vieira, 7 Missão 2021. 8.021, deixa eu mostrar aqui. Cédula estampada entre 1949 e 1965, tá? Então, aqui, ó. De 01 a 90. 350, uma MBC. 2.000, uma soberba. E 8.500, uma flor de estampa. Lembrando aqui que essa cédula, com esse valor aqui, ela não tem chancela, tá vendo? A cédula autografada. Aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Cédula sim, autografada. Não tem chancela, certo? E as demais aqui, autografada, vale 80, 200, 400 reais. Isso aqui, 50, 100, 200 reais. Valores de medianos. Então, aqui a gente vê uma cédula dessa, né? Sem chancela, autografada, tá? Os valores dela aqui, 350, 2.000, 8.500. Existe até um catálogo, que eu tenho aqui, que mostra o valor dela bem acima dos 15.000. Mas como eu vi uma cédula dessa, lá em Copacabana, sendo vendida no leilão, tá? Por 9.000 reais, foi o valor máximo, né? Foi 9.200 reais, para ser exato. Então, eu fico com o catálogo que eu mostrei. Média aí, 8.500, né? Vi sendo vendida uma flor de estampa por 9.500 reais no leilão. 9.200 reais no leilão. Então, obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus, cuidando com as pegadinhas do Enem aí, pessoal. Pessoal mais jovem aí, vai fazer prova. Às vezes, quando tu passa aqui pelo canal, que tem muita coisa boa em relação a conhecimentos gerais. E uma dica, quem não é muito bom em redação, passa a ler os discursos do grande mestre Rui Barbosa. Foi um grande orador e discursor, sabe aonde? Lá em Amsterdã, e foi conhecido como o Águia de Haia. Haia é uma cidade lá na Holanda. Então, pessoal, até aí o próximo vídeo.